Difícil demais te amar assim A dignidade tem que ter um fim É se não perder o medo de falar Pra não te perder, vou me declarar Vou me saudar de quando você sobe Dá uma vontade de ficar sem ontem Dá uma dúvida que eu não vou te cessar A luz de diferença tem uma saída Fazer você ficar na minha vida Pega todos os olhos e o coração Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite O meu sol não é você Eu te amo É paixão que não tem fim Tua vida por um beijo Quero ter você pra mim Eu te amo É paixão que não tem fim Tua vida por um beijo Quero ter você pra mim Gente, me desculpa aí, viu? Se não saiu o gosto de vocês e se o canto é errado Porque essa música é difícil, viu? Mas se inscreva, dá um like E siga nosso Instagram aí, viu? Família Animada, gente Mabota Mabota Mabota